Se eu conhecesse a palma da minha mão Sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa e quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo? Pusinha pra cima, vem! Deixa de caô Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô Deixa de caô Deixa de caô Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim, mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um peso do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Tenho feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Da sua indiferença também já cansei Sei que sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Por telefone você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele pra fazer ciúmes Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo Pra te ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele Pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Outra Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a dor de gabana Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo Que é por mim que você tem prazer Na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você tem prazer Vai subir as escadas Não esqueça Não esqueça Não esqueça Depois que sair Pode bater a porta Não esqueça Me ensinando o peito Da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter É subir as escadas Não esqueça Depois que sair Pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não tente mais Liga pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça Me esqueça por favor Me tirando o peito da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barco Vai naquele barzinho do seu mané Enxergar até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Se eu conhecesse a palma da minha mão Tanto que eu te conheço Deve tá deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa E quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo Pusinha pra cima, vem! Deixa de caô Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Deixa de caô Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu Vou procurar alguém pra me fazer feliz Pra ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo fácil Seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida Vem, me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo fácil Seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você me fez Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida Mas me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Não me procure mais Não me procure mais Por telefone você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a noite e gavana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele Mandou ele usar a noite e gavana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele Que tá com ele Que tá com ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixa encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair Pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais Liga pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a garatê Não manda gritar de pé Não há melhor remédio Pro mal de amor Eita coração Oi Só estou te ligando Pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala Perto da TV Pode entrar Que a porta está aberta Deixa encostada O trabalho que você vai ter É subir as escadas Não esqueça Depois que sair Pode bater a porta Troquei todas as trancas Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não tente mais Liga pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto Quero estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor 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 Amém. 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 Obrigado, faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo? Luzinha pra cima, vem! Deixa de caô! Tá se enganando, enganando o coração, mas você não me engana Tá molhando o travesseiro, mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô! Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô! Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô! Deixa de caô!